Foi uma estrada deserta, Pedro ao lado de Jesus, quando viu o homem ajoelhado, com as suas mãos postas, ao pé da cruz. Cristo apenas passou e olhou, e aquele homem não abençoou. Pedro olhou para Cristo e deixou guardado na sua mente e no seu coração. Seguindo viagem, mais adiante um vaqueiro estava, correndo atrás do gado, soltando os nomes mais pesados, os quais rasgavam o véu do céu. A teta se abria, diante do xingamento daquele vaqueiro. Cristo para ele olhou, curvou-se, estendeu sua mão e o abençoou. Mas Pedro, Pedro não se aguentou. Cristo, o Senhor passa, é o homem ajoelhado ao pé da cruz, clamando pelo nome de Jesus e o Senhor não o abençoou. Olha o homem correndo atrás do gado. Os nomes, os nomes tão pesados, que o céu se abriu, a terra se abriu, e o Senhor curvou-se e ele abençoou. Cristo em sua infinita sabedoria. Pedro, de nada tu sabe, meu filho, aquele que estava ajoelhado ao pé da cruz, planejava, planejava um roubo, planejava tirar a vida de um pai de família. Ele era um bandido, Pedro. Ele não rezava, apenas planejava. Mas o vaqueiro, que está correndo atrás do gado, rasgando, rasgando sua pele na unha de gato, é um homem honrado, Pedro. Ali ele chegava da boca pra fora, o seu pensamento estava em mim, no seu peito, já estava cravado o sinal da cruz. E no meu pensamento, no seu pensamento, ia o nome do Senhor Jesus. Mãe de Deus, Jesus, nos deporça e moragem, pra carregar a nossa cruz.